Aquele abraço, é formiga atômica, Vila Velha Espírito Santo, não sei se vai me escutar aí, tá bom? Modulação e amplitude modulada. Aí, ó, 4 do 7. Positivo, aqui é 9 cravado, tá bom? 9 cravado, meu cemite aqui é meio duro, mas chega, rapaz, aquele áudio espetacular. Nunca mais eu falei em AM, mas falei o ano passado. Graças a Deus, esse ano, o primeiro que é seu aí em AM, com meu amigo Irário, lá pro Chapecó, né? Santa Catarina. Positivo, que é sério total. Tá, rapaz, o pessoal de banda aí também tá chegando cuspindo brasa, viu, velho? Também deve tá dando uma bigodeira retada pra eles, né? Que o AM incomoda muito, né? Quem tá em banda, né? Mas tá aí, eu tô com a Delta Lupe aqui, viu, solamente radio antena, um superstar aqui, ó. Tô até filmando aqui o Lextel, aqui 30, picos de 51, 42, mas ele mente um pouquinho o Lextel, né? Ele exagera, né? Se você olhar a potência média ali, é 20 e poucos watts, por aí assim. Agora picos, né, que ele vai até 40 e pouco. Mas no BIRD ele chegou a medir 42 e quando esquenta, desce pra 40, né? Transício MOSFET, ele manda mais, ok, Lário? Super está, 3,900 aqui. E o Lário lá com o velho guerreiro CB 9000, né? CCE 9000. Eita, rádio retardo. Esse aí tá top das galáxias, viu? Passei pra antena Plano Terra, hein? Meu amigão. Positivo. É, com a Plano Terra aqui, com a SAB A, cê me escuta aí? Quando eu joguei a SAB A aqui, o seu sinal aumentou. Positivo, QSL total. Maravilha, né, rapaz? Pô, que ótimo. Um jubeiro QSL, viu? Um jubeiro QSL, viu? O velho guerreiro CB 9000, né? CCE 9000. Eita, rádio retardo. Esse aí que tá top das galáxias, viu? É que é o meu amigo Formiga Atônica, né? É, CCE 8000. CCE 8000. Que bom fazer um contato em AM, né, Formiga Atônica. É gostoso fazer um contato em AM aqui no canal 48. Nós estávamos em SSB, agora passamos por AM fazer o teste. O teu sinal é 9,4... É lá em cima do C do Cal, aí do 30 dB. Em AM, que maravilha, né, o Formiga Atônica. E esse CCE 8000 aqui em AM é o meu xodó. É um transeptorzinho aí que tem uma recepção diferenciada em AM. O Cal, Formiga Atônica, Vila Velha Espírito Santo, Chapecó de Santa Catarina. Roger. Positivo. É, com a Plano Terra aqui, com a Sabiá, você me escuta aí? Quando eu joguei a Sabiá aqui, o seu sinal aumentou. A presença do teu áudio aumentou. Tá em cima do 3 pra chegar aos 30 dB. Tá em cima do 3 pra chegar aos 30 dB o Cal, Formiga Atônica. Positivo, QSL total. Maravilha, né, rapaz? Pô, que ótimo. Um jubelo QSO, viu? Exatamente. Isso em AM, né? Isso em AM. Aqui no Canal 48, você aí em Vila Velha, no Espírito Santo. E eu tô em Chapecó de Santa Catarina. Com a minha amiga Formiga Atônica, eu de cá. Estação Saturno, Rádio Superador Hilário. Fazendo os testes em amplitude modulada. Rapaz, com a graça de Deus, gradativamente a propagação tá melhorando. Tá melhorando dia por dia. Nós vamos fazer contatos simplesmente maravilhosos na faixa de cidadão. É o Cal, Formiga Atônica, Vila Velha, Espírito Santo. Rocha.